E uma, duas, vou vender. Uma, duas, é venda. Passamos agora ao lote número 2, é o Nissan March SV 2014, modelo 2015. Nissan March, lote número 2. Está indo até os senhores funcionando nesse Nissan March, é um veículo com ar, vidro e direção. Eu tenho uma oferta pelo lote número 2, no valor de R$ 18.500, R$ 18.500 pelo Nissan March SV 2014, modelo 2015. Eu tenho uma oferta de R$ 18.500, R$ 18.500, R$ 18.500 no Nissan March, o lance agora é R$ 19. R$ 19.000, R$ 19.000 no Nissan March eu tenho R$ 19.000, R$ 19.000, R$ 19.000 pelo lote número 2 eu tenho uma oferta de R$ 19.000, R$ 19.000, R$ 19.000. R$ 19.000 eu tenho nesse March que está aí funcionando na tela dos senhores, eu tenho R$ 19.000, R$ 19.000, R$ 19.000, R$ 19.000 é o lance, R$ 19.500. R$ 19.500 agora no March eu tenho uma oferta de R$ 20.000, R$ 20.000 pelo March eu tenho agora e estou autorizado a venda para o R$ 20.000, R$ 20.000 no March eu tenho e já posso vender. Alguém mais sem interesse em fazer alguma oferta superior? R$ 20.500, R$ 20.500 no March eu lance R$ 20.500, R$ 21.000. R$ 21.000 pelo lote número 2 eu tenho R$ 21.000, R$ 21.000 eu lance R$ 21.000. R$ 21.000, R$ 21.500? R$ 21.500 pelo March eu tenho R$ 21.500? R$ 21.500 é o lance. Alguém mais? R$ 21.500, R$ 21.500, R$ 21.500? R$ 21.500 pelo Nissan March SV2? R$ 22? R$ 22.000 agora eu tenho R$ 22? R$ 22.000 pelo March do lote número 2 nosso pregão eu tenho uma oferta de R$ 22.000? R$ 22 é o lance do March 22? R$ 22.000, R$ 1.000. R$ 22.000 no March agora o lote número 2, 2.000? R$ 22.000, senhores, alguém mais? vendido por R$ 22.000 já que J3, 2011 modelo 2012, J3 lote extra 4 eu inicio com R$ 9.000, R$ 9.000? 9 mil reais no Jack J3 2011, modelo 2012, é o lote extra 4, nosso pregão é um veículo com ar vidro, direção está aí funcionando na tela dos senhores e eu tenho uma oferta de 9 mil reais, 9 mil no lote extra 4 é Jack J3 2011, modelo 2012 por 9 mil 9 mil, 9 mil, 9 mil 9 mil no Jack, alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a 9 mil reais pelo Jack, 9 mil eu tenho como oferta alguém mais sem interesse 9 mil uma 9 mil reais pelo Jack J3 duas 9 mil, alguém mais vendido por 9 mil vamos ao lote 19, é um fio de estrada flex 2011, modelo 2012 estrada, lote 19 eu inicio na estrada com 14, 100 14 mil e 100 pela fio de estrada lote 19 é uma estrada fare flex 2011, modelo 2012 12 e eu tenho 14 e 100 14 e 100 14 e 100 14 mil e 100 eu tenho 14 e 100 14 mil e 100 é fio de estrada fire flex 2011, modelo 2012 lote 19 nosso pregão 14 mil e 100 é o lance mas eu preciso evoluir pouca coisa a mais 14 mil e 100 pelo lote 19 eu tenho 14 e 100 14 e 100 14 e 100 alguém mais se interessa fazer alguma oferta superior a 14 e 100 14 e 600 14 mil e 600 o lance é 15 e 100 15 mil e 100 na estrada eu tenho 15 e 100 15 e 100 15 e 100 15 mil e 100 eu tenho no fio de estrada fire flex 2011, modelo 2012 é o lote 19 nosso pregão eu tenho 15 e 100 e preciso evoluir pouca coisa a mais alguém mais se interessa fazer alguma oferta superior a 15 mil e 100 nessa estrada 15 mil e 600 15 e 600 15 e 600 pela estrada eu tenho agora 15 e 600 e preciso evoluir apenas mais um lance para autorizar a venda 15 mil e 600 pelo lote 19 eu tenho e preciso de mais uma oferta para poder vender alguém mais se interessa no lote 19 15 mil e 600 é o lance vou pegar uma oferta condicional 16 e 100 obrigado 16 mil e 100 pela estrada eu tenho agora e estou autorizado a venda por 16 mil e 100 16 e 100 no lote 19 eu tenho 16 e 100 16 mil e 100 uma 16 mil e 100 pela estrada lote 19 16 e 600 16 e 600 agora eu tenho 16 e 600 16 e 600 uma 16 mil e 600 pelo lote 19 duas 16 mil e 600 senhores alguém mais vendido por 16 e 600 vamos para o lote 33 nós temos uma Mercedes-Benz 413 Springer Fulgão ano 2008 modelo 2009 tenho já oferta de 37 mil 37 mil tenho 38 38 mil e quanto mais eu tenho 39 39 39 39 39 39 mil e quanto mais senhores eu tenho 39 mil 39 mil senhores eu tenho estou autorizado a venda por 39 mil 39 mil senhores eu tenho já posso vender tenho agora 40 40 40 40 40 tenho 41 41 mil e quanto mais senhores eu tenho 41 mil 42 42 42 42 42 mil e quanto mais senhores eu tenho 42 mil 42 mil eu tenho estou autorizado a venda 42 mil eu já posso vender 42 mil uma 42 mil tenho agora 43 43 43 43 43 43 tenho 44 44 mil e quanto mais senhores eu tenho 44 mil 44 mil senhores eu tenho vou vender 44 mil uma 44 mil senhores eu tenho vou vender Mercedes-Benz 413 ano 2008 modelo 2009 44 mil tenho agora 45 45 mil 45 mil quanto mais senhores eu tenho 45 mil 46 46 46 46 46 mil quanto mais senhores eu tenho 46 mil 46 mil uma 46 mil senhores eu tenho vou vender Mercedes-Benz 413 ano 2008 modelo 2009 46 mil 2 46 mil senhores alguém mais 46 mil vendido vamos entrar agora aos seus bens a Santander Brasil administradora de consórcios lote número 53 nós temos uma Dodge Journey RT ano 2012 bandido em 2012 tem já oferta senhores de 37 mil 37 mil e quanto mais senhores eu tenho 37 mil 37 37 37 37 mil senhores eu tenho estou autorizado a venda por 37 mil tenho agora 38 38 mil e quanto mais senhores eu tenho 38 mil 38 38 38 38 38 mil senhores eu tenho estou autorizado a venda por 38 mil 38 mil senhores eu já posso vender 38 mil uma 38 mil senhores eu tenho vou vender a Dodge Journey ano 2012 modelo 2012 eu tenho agora 38 mil e 500 38 mil e 500 e quanto mais senhores eu tenho 38 mil e 500 38 e 500 eu tenho 39 39 mil e quanto mais senhores eu tenho 39 mil 39 39 39 39 mil uma 39 mil senhores eu tenho vou vender a Dodge Journey ano 2012 modelo 2012 39 mil senhores alguém mais 39 mil duas 39 mil alguém mais tem interesse 39 mil vendido vamos para o lote número 54 nós temos um Volkswagen Saveiro ano modelo 2012 senhores eu já tenho oferta de 18 mil e 100 quanto mais senhores eu tenho 18 mil e 100 18 mil 18 mil e 100 eu tenho estou autorizado a venda por 18 mil e 100 18 mil e 100 senhores eu tenho já posso vender 18 mil e 100 senhores alguém mais tem interesse 18 mil e 100 tem agora 18 mil e 600 18 mil e 600 18 mil e 600 e quanto mais Se eu tenho 18.600 18.600 Uma 18.600, senhores, eu tenho Vou vender a Volkswagen Saveiro Ano modelo 2012 É o lote número 54, nosso pregão 18.600 Duas 18.600, senhores Alguém mais 18.600 Vendido Passamos agora aos vens do Banco Pan, lote 61 É o Fiat Palio Fale, ano modelo 2016 Palio, lote 61 Eu tenho 17.200 17.200 pelo Palio Fale Ano modelo 2016 É o lote 61, nosso pregão Eu tenho 17.200 17.700 17.700, eu tenho agora 17.700 17.700, alguém mais 17.700 Pelo lote 61, uma 17.700 Pelo lote 61 Duas 18.000 18.200 18.200 Agora no Fiat Palio Fale eu tenho 18.200 18.200, 18.200 18.200 18.200 no Palio Alguém mais 18.200, uma 18.200 pelo Palio Duas 18.700 18.700 18.700 18.700 18.700, uma 18.700 pelo lote 61 21, duas 18.700 18.700 18.700 Alguém mais É venda 18.700 18.700 18.700 18.700 19.700 20.700 20.700 20.700 21.700